Vamos visitar a fábrica da Cerâmica da Capivara Ali é a lojinha da Cerâmica Agora estamos fazendo visita à fábrica da Cerâmica Capivara Nosso almoço foi aqui no restaurante da pousada Serra da Capivara Atendido por esse pessoal maravilhoso Tipo esse rapaz aí que atende a gente super Estamos aqui agora no Boqueirão da Pedra Furada Ação, perspectiva de movimento Os dois principais Não, vou tirar Oi Obrigado. 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 Obrigado.